Agora preste atenção nisso, prepare o bolso, você que está nos vendo nesse momento. Mudanças do Detran para emplacar veículos em 2017, um verdadeiro pacote de maldade. Presta atenção, viu? Só terá desconto de 10% quem emplacar até o dia 31 de janeiro de 2017. Isso independentemente do final da placa, viu? O prazo foi encurtado. Nós vamos saber detalhes dessa informação com a repórter Candice Matos, que vai nos trazer detalhes. Candice, eu pensava que o benefício seria apenas dado às locadoras que prestariam serviço ao Estado, mas pelo visto o povo é que vai pagar essa continha mais uma vez, é isso? Isso, Tiago. Boa tarde a você, boa tarde a todos que assistem o Balanço Geral. Essa surpresa desagradável estava no Diário Oficial do Estado. É uma portaria número 406 de 2016, do dia 21 de novembro, e que informa exatamente isso, Tiago. Infelizmente, o motorista vai ter que antecipar o seu orçamento, verificar como pagar, para poder ter esse benefício do desconto, que faz uma diferença no bolso das pessoas. Estou aqui com o Elber Andrade, ele é assessor de comunicação da Secretaria da Fazenda, e é quem pode nos explicar por que essa medida já não está apertada para o povo. Bom, a necessidade de alteração no calendário é também em função da necessidade do Estado de equilibrar suas finanças. Basicamente, o calendário foi trazido para todo o primeiro semestre do ano. Então, com isso, o Estado espera manter o compromisso de efetuar o pagamento dos servidores, isso irá auxiliar o Estado no pagamento dos servidores estaduais. A proposta é trazer para dentro do mês, mas pelo menos manter essa programação que o Estado tem de até o dia 11 do mês subsequente. Para que o telespectador entenda, quem quiser o desconto, independentemente da placa, ele tem até o dia 31 de janeiro para poder pagar. E os demais meses também foram encurtados, ou seja, você só vai poder pagar o IPVA até o mês de junho, porque o prazo está para esse mês. É isso, o aperto foi para encurtar e o Estado ter mais dinheiro. E essa repatriação, não veio para ajudar? Olha, duas questões. As mudanças efetuadas no calendário de licenciamento veicular de 2017, elas são pertinentes ao encurtamento desse calendário, trazido para o primeiro semestre. E a segunda questão é a de ofertar o desconto de 10% apenas no mês de janeiro, independente da placa. Por quê? Porque aqueles proprietários de veículos que ainda faziam o pagamento dentro do mês, eles muitas vezes deixavam para a posteriori, em função de que não encontravam tanta vantagem no desconto. Então, o Estado está privilegiando aqueles que querem efetivamente antecipar o seu pagamento. A questão da repatriação dos recursos, ela já está sendo usada, o recurso já está sendo usado para efetuar o pagamento a fornecedores, principalmente, e prestadores de serviço. Em função de que o Estado tem, sim, problemas ainda com relação a essa questão. Então, o Estado tem usado já a partir desse mês, ainda há uma outra fonte de recurso que o Estado tem pleiteado junto à União, para que Sergipe tenha condição de equilibrar as suas contas e manter os seus pagamentos, honrar os seus pagamentos em dia. Agora, Elberta, todo mundo falando que era uma tragédia anunciada, porque existia um boato em grupos de redes sociais, falando sobre esse, como o próprio Tiago Elcias falou, pacote de maldade contra a população. Era realmente a intenção do Estado já desde aquela época? Não. Inclusive, só corrigindo essas informações. O boato que foi lançado antes da campanha eleitoral, e tinha um cunho eleitoral nesse boato, era de que o pagamento de IPVA e de licenciamento como um todo aconteceria dentro do mês de janeiro. Todo ele, para todas as placas, independente de parcelamento ou não. Seria todo em janeiro. E foi isso que o governo desmentiu. E é isso que o governo continua desmentindo. Até porque a alteração, ela veio a posteriori. Na época, inclusive, nós estávamos iniciando a pesquisa de mercado para efetuar a consolidação da base de cálculo do IPVA. Então, aqueles boatos continuam sendo negados. Então, eu queria agradecer essas informações que a gente está trazendo aqui para os telespectadores do Balanço Geral, só para reforçar. A placa final 1 e 2, o vencimento, vai para março. As placas com final 3 e 4, vai para abril. 5, 6 e 7, vai para o mês de maio. E 8, 9 e 0, para o mês de junho. Tiago, segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice Matos, pela bela informação dada ao nosso telespectador do Balanço Geral, Sergipe. Olha, eu acho engraçado. É que o governo do estado não tem competência, essa que é a grande verdade, para sanear suas dívidas e põe a conta para o servidor, para o cidadão comum, entendeu? Resolver os problemas do governo. Pelo amor de Deus, eu quero saber como é que a população vai agora pagar, ao mesmo tempo com o IPVA, matrícula escolar, material escolar e o próprio IPTU que começa a ser pago em janeiro. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, não dá mais para suportar isso. É o povo mais uma vez sofrendo. Eu quero só lembrar o seguinte, isso não é ilegal, é uma portaria. Agora, é de uma imoralidade sem tamanho, diante do que nós estamos vivenciando, principalmente o servidor público. Isto é mesmo. Eu quero, inclusive, a opinião agora, já que ele é advogado também, do nosso consultor de segurança pública, Coronel Maurício Yunis. Coronel, boa tarde, Tiago. Não há como, nesse momento, não demonstrar indignação diante de tudo isso. É verdade, Tiago. Com relação à legalidade, é um ato legal a forma como foi realizado por parte da Secretaria da Fazenda. É bom explicar à população que nós temos dois fatos. Primeiro, é a questão do recolhimento do IPVA, que é o imposto recolhido pela Secretaria da Fazenda. Na segunda análise, é o licenciamento do veículo. Então, a decisão que fora tomada foi em cima do IPVA, o recolhimento, para que tenha os 10% até o dia 31. Então, foi feita uma antecipação. O que as pessoas pagariam ao final do ano, no momento do licenciamento, vai ser pago agora de forma antecipada. Ou seja, as pessoas, conforme você disse, não vão suportar. A carga tributária que está se passando para o povo, para a população, ela é muito alta. Mas eu lhe pergunto, isso, essa canetada, digamos assim, mal dada, diga-se de passageiro, ela pode ser revogada? Ela pode ser desfeita, sim. Foi uma portaria, não é uma questão de uma legislação, não foi uma lei que determinou, foi um ato administrativo por parte da Secretaria da Fazenda, que pode ser e deve até ser reavaliada. as consequências que vai gerar para toda a população. Será que poderemos atingir a arrecadação esperada? Será que isso será a grande solução para o Estado? Quero dar os parabéns a Jefferson Passos, que está deixando a Secretaria da Fazenda para cuidar da finança de Aracaju. Deixou um belo presente para todos os sergipanos, né? Essa belíssima canetada, parabéns, uma salva de palmas. O aumento tributário, infelizmente, a população irá mais uma vez arcar. Se nós pagássemos os impostos, mas tivéssemos o retorno de tudo isso... E principalmente se o servidor recebesse em dia o seu salário, se recebesse em dia o seu décimo terceiro salário, ao invés de seis parcelas, né? Com aval, sabe-se lá do governo. Quem garante que o governo vai pagar essa dívida? Nós temos o exemplo que os servidores terão que ir ao Banese se quiserem receber. Então, a grande pergunta é, os funcionários públicos irão receber o dinheiro do Banese para pagar, retornar o valor do imposto? Eu acho que isso é uma incoerência. Vamos simbora, Cora da Maurício Jones. Vamos simbora, que bicho está pegando, viu? Até um abraço, até amanhã então, olha.